Cheio de Deus, esse povo abençoado que está aqui para louvar e agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida, que poderia estar em tantos lugares, mas escolheu se alegrar porque daí me disse, me alegrei, não quando me disseram que fomos à balada nem quando me disseram que fomos ao pagode que fomos à balada, que o Senhor tenha abençoado a você, homem de Deus tenha abençoado a você, mulher de Deus, porque está aqui na casa do Deus pra se alegrar com Ele Feche o seu lado, feche o seu lado Eu gostaria de louvar o Senhor com uma simples canção Desejoso de que essa simples canção fale no fundo do seu coração Amém? Feche o seu lado Certa vez me entregaram três barcos de papel Ah, como eu precisava ouvir a voz do Deus dos céus Dois barcos grandes e um bem pequenininho Talvez você esteja se sentindo Barquinho Desprezado e humilhado Por muitas pessoas Mas Jesus não escolheu nenhum cruzeiro algum Um navio Mas ele usou um barquinho de papel Pequenininho Pra falar Comigo Estou de bem É Para muitas você pode não ter valor O que importa é o que Deus Sente e pode Muita extensão que tem Mas não tem nem a verdade Não são Que Ele me deu Eu vim trazer o recado de Deus Toma o seu rio Para te chorar Chega de sofrer Não ouça o que dizem as pessoas Mas Deus já preparou sua coroa Um prato de vitória Mas será que todos saberão que Deus é o Senhor Você pode até ser um barquinho Meu Deus De papel é bem pequenininho Deus usa os que não são Para confundir Aqueles que pensam Que são E Ele é só Deus a você Ele decidiu usar você É que às vezes a gente se sente bem assim Com um barquinhozinho sem valor Desprezado e olhado Por muitas pessoas Jesus não escolheu nenhum cruzeiro Do navio Mas Ele usou um barquinho de papel Pequenininho Pra falar Comigo Eu 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 Pra muitos você pode Até não ter o valor O que importa é o que eu te vejo Sem te curtir Tem gente até que diz que tem Mas só Deus sabe a intimidade Que existe entre Ele e você Eu 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 Acabou o tempo de chorar, esqueçou-se o tempo de sofrer Então escute o que dizem as pessoas, pode acreditar Ele tem, ele tem uma coroa, ele nesse prato vai chegar E todos saberão que esse Deus é o Senhor Você pode andar, sem barriga, sem barriga Deus usa os que não serve para confundir aqueles que pensam Eu quero voltar acende a lâmpada, não varre a casa, e procura diligentemente até encontrar, eu quero que você foque comigo só na parte de varrer a casa, diga comigo varrer a casa, isso me chamou a atenção de uma forma muito sobrenatural, eu morei por dois anos e meio sozinho, assim que a minha avó faleceu, então eu sei o que é varrer uma casa, eu sei o que é lavar uma roupa, eu sei o que é passar uma roupa, só que quando a gente varre a casa, acontece algo tão sobrenatural que a gente nem percebe, enquanto você não varre, a poeira ela não sobe, mas quando você começa a varrer, a poeira ela começa a... deixa eu te dizer uma coisa, você já parou pra perceber que assim que você decidiu ter uma vida íntima de oração, que assim que você começou a decidir ter uma vida mais entregue para o seu departamento, a poeira do inferno começou a se levantar, dentro da tua casa, dentro da tua vida, deixa eu te dizer, não se preocupe, isso significa que você está em atividade, um dia um cientista chamado Isaac Newton, ele se sentou debaixo de uma marchieira, e quando ele se sentou a e quando ela saiu, ele disse, exige uma força da terra, que puxa tudo que não está no seu devido lugar, para o seu devido lugar, mas Isaac Newton não entendia muito bem das coisas, porque ele disse que era uma força da terra. olha pra cá, talvez você esteja escutando alguns Isaac Newton dizendo pra você, você tem que você que precisar ele colocou a força, você que precisa ir para a terra, você que O teu dinheiro começar a render Começa a usar a força Mas veja eu te dizendo uma coisa Anos depois Vem um cientista chamado Albert Einstein E esse homem disse Que o espaço ele se desdobra E quando o espaço ele se desdobra Ele gera uma força Chamada gravidade Ele está dizendo que Quando o espaço se desdobra O céu impulsiona Tudo aquilo que não está no seu devido lugar Para o seu devido lugar Deixa eu te dizer uma coisa O que vai manter teu casamento de pé O que vai manter a tua família salva Não é uma força da terra Mas é uma força Que vem dos céus O que vai trazer o teu marido Para a casa do Deus É uma coisa Cheia de Deus Te amo Feche os meus olhos Que enquanto você está aqui Essa força celestial está vivo Enquanto você está aqui Essa força celestial Está visitando a tua Isso não é pra todo mundo É só pra quem crê Aleluia 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 É Pra muitos você pode não ter valor Só Deus sabe o que ele sente por ti Muitos pensam que tem Mas não tem nem a metade da unção Que ele me deu Eu vim Trazer o recado de Deus Para o seu viver Pare de chorar Chega de sofrer Não ouça o que dizem as pessoas Deus Você preparou A sua cor Um brado Esse brado Eu sei que mais será O teu vizinho da direita O teu vizinho da esquerda Vão saber Que ele é o Senhor Aleluia Aleluia Você pode até Ser um barquinho De papel e bem Pequino e minhão Mas Deus usa os que não são Para confundir Aqueles que pensam Que são Eu tô vendo Viva 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 Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê Então por que precisas de milagres para Deus? Me responde por favor Se essa fé é o item que nos leva a agradar a Deus Parece, só parece, mas a gente não se esqueceu Eu não preciso de chaves e nem de bênçãos superficiais Se eu não sei o que é amar Não desejo perdoar aquele que me ocorreu Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar e aprender a viver os meus Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso para de pensar só em mim Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê Então não precisamos de milagres para crer Nós temos hoje um milagre a acontecer Se essa fé é o item que nos leva a agradar a Deus Tem gente que até pensa, mas a gente não se esqueceu Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Nós não buscamos nenhuma chave E nem as bênçãos dela correm atrás de nós Nós entendemos o que é amar E desejamos perdoar aquele que nos ofendeu Eu preciso voltar e aprender a viver com Jesus Eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu posso entregar mesmo Deus! Eu posso entregar mesmo por tudo, eu preciso A Bíblia diz que nós somos o sal O que? Nós somos o sal O sal Mas o que me chama a atenção é que o sal é composto por dois elementos Rapidamente É composto pelo cloro E é composto pelo sódio É o cloreto de sódio E o que me chama a atenção é que o cloro da sua natureza, ele é um gás venenoso Qualquer servil que entra em contato com o cloro, a sua tendência é perecer, morrer, é deixar de viver E esse clome possui na sua última camada apenas um elétron Qualquer elemento pra ser completo, ele precisa de oito elétrons E ele possui apenas um Ele cede assim um elétron pro sódio O sódio tem sete elétrons em sua última camada E eu falei, Deus, o que isso tem a ver com a minha vida? Ele falou o seguinte O cloro, antes, ele só gerava morte Quem chegava perto do cloro, morria Mas depois que ele cede assim um elétron Ele serve pra alimentar Eu falei, Deus, fala comigo, ele disse o seguinte Enquanto você não ceder o amor Enquanto você não ceder o perdão Enquanto você não aprender a ceder Você só vai gerar morte Mas depois que você aprender a ceder Você vai servir pra alimentar Uma nação da vida necessitada Ela vai te cantar na mão Uau, 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 uau Tem gente aqui que vai alimentar. Tem gente aqui que está aprendendo a ceder. Eu preciso voltar. E aprender a viver. É o Jesus. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso parar. De pensar só em mim. E ser luz. E ser luz. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo em nome.